Vítor Mendes, Alcalde de Ponte de Lima. Hoje estamos no Festival de Jardins. E o Festival de Jardins está de cumpleanos. É assim? Está. Estamos a comemorar os 10 anos. 10 anos de sucessos. 10 anos em que temos tido aqui um conjunto de jardins magníficos, onde nós temos também deixado aqui um conjunto de mensagens muito importantes, por exemplo, da importância dos jardins e dos espaços verdes para a nossa qualidade de vida, mensagens do ponto de vista ambiental, da importância da reciclagem, da poupança e, acima de tudo, temos dado uma imagem muito forte de Ponte de Lima e também do norte de Portugal, de que este jardim está espalhado pelos quatro cantos do mundo, o que também permite estabelecer um conjunto de relações, de parcerias, de relações de amizade com outros povos da Europa. E, portanto, acho que estamos todos de parabéns. Este equipamento é um equipamento consolidado. Já por aqui passaram mais de 800 mil pessoas, que, obviamente, foi uma oportunidade para visitar Ponte de Lima, dando também aqui uma componente muito importante e é um dos objetivos deste equipamento, que é o retorno para a nossa economia local, para a nossa restauração, para a nossa gastronomia, para a nossa hotelaria, também para o nosso comércio tradicional e também passaram já por aqui mais de quatro centenas de concorrentes, o que é também uma oportunidade para muitos jovens que gostam da natureza, da arte, dos jardins, de poderem participar e, obviamente, também melhorar o seu nível de conhecimento, melhorar os seus currículos. Eu penso que este é realmente um exemplo muito interessante de um projeto sustentável do ponto de vista ambiental, mas também sustentável do ponto de vista financeiro. Portanto, temos aqui um conjunto de patrocinadores que se associam a este projeto porque percebem também que este projeto é uma forma de promover as suas próprias empresas. Eu acho que é realmente um excelente cartão de visita de Ponte Lima, do Norte de Portugal e do país e aproveito esta oportunidade para deixar aqui um convite a todos vocês para virem a Ponte Lima desde maio até ao final de outubro para ver o Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima que este ano tem uma participação galega do Conselho de Alariz com um tema também que é para Alariz muito importante que é a Festa do Boi como é também importante para Ponte Lima com a nossa Vaca das Cordas o que significa que há realmente uma aproximação muito grande entre o Norte de Portugal e a Galiza entre o município de Ponte Lima e os Conselhos da Galiza de que este exemplo de Alariz é um bom exemplo como é um exemplo também de outros Conselhos noutras áreas importantes do nosso envolvimento como seja, por exemplo, a área dos vinhos do cabalo daquilo que é a valorização dos nossos produtos e penso que é uma boa oportunidade para virem a Ponte Lima para visitar esta décima edição do Festival Internacional de Jardins e também para visitar o nosso centro histórico o nosso património os nossos museus as nossas aldeias de montanha o nosso rio Lima enfim, penso que é um desafio muito importante para virem visitar Ponte Lima Presidente, hoje houve um anúncio no discurso oficial importante vai-se celebrar para o ano algo relevante aqui para o Festival de Jardins e para nós, para o próximo ano vai aqui ser organizado um Congresso Europeu de Jardins e de Espaços Públicos da Europa organizado pela IFPRA e também o monocongresso ibero-americano organizado pela Associação Portuguesa de Jardins e Espaços Públicos de Espanha que permitirá trazer a Ponte Lima e ao nosso país mais de três centenas de especialistas na matéria o que colocará a Ponte Lima na rivalta dos jardins e da jardinagem o que para nós é muito importante também é a forma de promovermos uma vez mais Ponte Lima através dos jardins nos quatro cantos do mundo é uma iniciativa que na fase final em termos de candidatura concorríamos diretamente com a cidade de Milão para vermos a importância deste Congresso mas felizmente que o júri optou por Ponte Lima percebendo que está com um território diferente e obviamente que nos argumentos que foram apresentados à organização o Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima foi muito importante para permitirmos que no próximo ano tenhamos aqui um grande congresso que mais uma vez levará o nome de Ponte Lima e do país e também da vizinha Galiza porque é nosso objetivo que haja uma participação iniciativa de vários conselhos da Galiza para fazermos aqui um grande congresso de jardins e que Ponte Lima se continua a afirmar também como uma referência nacional internacional daquilo que é a valorização e o ordenamento do nosso território Por último Grupo S é um jornal dirigido ao mundo empresarial Escoitei hoje que o secretário de Estado disse felicitou-vos por a participação de empresas no Festival de Jardins Qual é essa dinâmica vai-se seguir nessa linha? É uma dinâmica muito importante e como disse o seu secretário de Estado é importante que as empresas em Ponte Lima e em Portugal se associam a este tipo de projetos que são projetos diferentes que são projetos com uma dinâmica muito própria e que percebam também que com estes projetos poderão ser um veículo importante para a promoção das suas empresas e dos seus negócios É óbvio que este equipamento pela sua qualidade é mais fácil convencer as empresas a associarem-se mas nós temos feito um esforço para que as nossas empresas se associem àquilo que é um conjunto de equipamentos de enorme qualidade porque no fundo também estão a ter aqui uma componente de participação cívica de cidadania e acima de tudo de participação social na vida pública e percebam também que com este apoio das empresas possam também elas próprias ter retorno para os seus negócios Muito bem Muitas gracias Obrigado 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 O que é isso?